Com 72 anos de vida, Salatiel Coelho acumula uma experiência invejável. Trabalhou muitos anos em rádio e televisão. Foi ele quem personalizou as primeiras trilhas musicais nas novelas brasileiras e as reuniu em um disco. Trabalhou em grandes rádios e participou da equipe da primeira emissora de TV no Brasil, a TV Tupi, inaugurada em setembro de 1950. Era muito diferente, mas a televisão de hoje ainda tem muita coisa daquela época. A parte musical das novelas, eu senti, porque eu comecei a fazer, cada personagem eu colocava um tema. Depois a gravadora lançava a trilha sonora. E naquela época, como estava tudo começando, não havia interferência da emissora na trilha sonora. E eu já gravei novelas, que depois de gravado, é que saía o texto para o ator decorar. Quer dizer, como é que era isso? É porque o diretor, ele era o próprio autor do script. Então ele chegava no estúdio e dizia para o ator, aqui você fala isso. Aí o ator falava, a gente gravava. Aí ele olhava para a atriz e dizia, agora você fala isso, isso e isso. Isso foi depois do advento do videotape, porque dava para emendar, para montar. Aí falava para a atriz, agora aqui você fala isso e isso. Depois falava tudo isso, aí ele ia lá e editava, quer dizer, colava as falinhas tudo direitinho. E dava para o datilógrafo, datilografar o texto. Foi reconhecido com o diploma de pioneirismo da televisão brasileira da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E guarda até hoje, uma das primeiras câmeras que filmou o futebol brasileiro. Salatiel teve grandes amigos famosos, como o inesquecível Chacrinha. Ele não tinha muita diferença da vida real para aquilo que ele aparecia na televisão. Esse livro é a história da vida dele e ele me deu de presente essa história. E aqui está rasgado, porque na hora que ele pegou o livro para me dar, alguém pediu um autógrafo para ele. Ele aqui do lado, deu o autógrafo e depois ele rasgou o livro e deu. Morando em Poços há dez anos, Salatiel também fez amigos, como o escritor e músico Clésio Tardelli. Falar do Salatiel com tão pouca convivência é difícil, porque eu teria que ter convivido uma vida toda. Porque ele nos surpreende a cada instante. Eu não sei destacar para você qual a qualidade que se sobrepõe mais. Mas eu poderia dizer que ele é um perfeccionista. Tudo que faz tem que ser perfeito, maravilhoso, até nas brincadeiras, nas ironias. Há muitos anos eu fui convidado para ser jurado de carnaval aqui nas escolas de samba e nos filhos. E eu vim, no outro ano continuei sendo convidado, quer dizer, fui convidado de novo e no outro, no outro. Aí me apaixonei por essa cidade. Arranjei uma namorada aqui, casei aqui, entendeu? E graças a Deus me dou maravilhosamente bem aqui, entende? É uma... depois eu fiquei viúvo. Hoje eu tenho a minha mulher, a Silvia, que eu adoro, que eu pretendo, se Deus quiser, ser enterrado aqui, que é uma terra maravilhosa. Para mim era uma pessoa muito especial, muito legal, amigo, sabe? É uma pessoa que eu sempre tive vontade de ter e não tive ainda. Agora Deus me deu ele. É carinhosa. É de uma dedicação fora de série. Cuida de mim como se eu fosse um filho dela, como se eu fosse um marido. É uma... eu estou muito satisfeito. Graças a Deus. É um presente que eu ganhei de Deus.